O programa Jogo Aberto é de volta aqui com o deputado federal Felipe Barros do PL. Felipe, a gente ainda repercutindo esses assuntos aí que ainda vêm das eleições presidenciais, você acha que as eleições municipais ainda vão ter como cabo eleitoral, de um lado o presidente Bolsonaro e de outro lado o presidente Lula? Como é que você vê isso? Apesar de tudo, cada um tem as suas virtudes e cada um tem os seus problemas também, as suas rejeições. Falando assim, como é que você vê isso? Quem nesse jogo, nessa queda de braço aí pode levar a melhor? Quem está com a máquina ou quem está com aquela coisa, aquele resquício do povo, aquela coisa do povo e tudo mais? O Lula, por onde ele passa, ele não consegue arrebanhar apoiadores. Até nesse recesso, as imagens ficaram muito claras. O Lula e a Janja numa praia privada, sem qualquer tipo de apoiador. E o presidente Bolsonaro lá no Alagoas quase que não conseguindo andar na praia de tantos apoiadores. Então, eu tenho certeza, Breville, que isso ainda vai ser repercutido nas eleições municipais. Por onde eu passo e tenho andado bastante, tenho feito reuniões em várias cidades, em vários bairros, com várias pessoas diferentes aqui da cidade de Londrina? Todo mundo só quer saber uma coisa. Como que vai estar o presidente Bolsonaro? Como que vai estar o PL? O que podem fazer para ajudar o nosso partido, o presidente Bolsonaro? Então, a impressão que eu tenho, nós estamos aí há 10 meses de eleição municipal, mas a impressão que eu tenho é que o eleitor vai querer que os candidatos tomem posição. Você está do lado do Bolsonaro, você está do lado do Lula. Quem você apoia? Eu tenho essa impressão em relação à eleição aqui de Londrina e aí às grandes cidades. Sim. Agora, a máquina é muito forte, né? E o Lula ganhou a eleição do Bolsonaro. O pessoal questiona, pau, é fraude, não sei o que, mas o cara ganhou a eleição. Então, ele tem hoje mais do que ele tinha antes da eleição do Bolsonaro. Quer dizer, quando ele enfrentou o Bolsonaro, o Bolsonaro tinha a máquina, mas agora ele tem, Lula tem a máquina. O que poderia inverter esse processo? O que Bolsonaro teria de trunfo para mostrar? Olha, olha as eleições municipais, os meus candidatos aí ganhando e tal. Como que você vê? Qual seria o grande trunfo hoje da direita? O desgaste que o atual presidente Lula tem e está crescendo é um grande trunfo para todos nós. Por quê? Pessoas que votaram eventualmente no Lula, porque o que aconteceu na eleição passada, Brevillelli? Uma parte do eleitorado simplesmente não foi votar. Uma outra parte acabou votando no Lula porque estava insatisfeito com o presidente Bolsonaro por conta de inúmeras razões. Muitas dessas pessoas que ou não votaram ou que votaram no Lula mesmo sem ser petistas já estão arrependidas. É o que nós estamos vendo nas redes sociais, é o que nós estamos ouvindo nas ruas. Pessoas que, apesar de todas as dificuldades que o presidente Bolsonaro passou, pandemia, guerra, e apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou, votaram num outro candidato ou não foram votar e já estão arrependidas, querendo e já optando por uma volta do presidente Bolsonaro. Então, o que eu tenho percebido é que isso está crescendo cada vez mais. O ano que vem, infelizmente, será um ano de crise econômica, porque a conta não fecha. O ano que vem que você fala é 2024. Esse ano, aliás, já estamos em 2024. Vai ser um ano de crise econômica, porque a conta não fecha. Na nossa casa, se a gente gasta mais do que a gente ganha, a gente vai se endividando. Se a gente vai passando cartão de crédito, uma hora o cartão de crédito estoura. Se a gente não vai pagando. E é o que está acontecendo com o governo federal. A conta está aumentando. O governo só sabe aumentar o gasto público. Aumentou o número de ministérios, aumentou o cargo. E qual é a consequência disso? O ministro da Fazenda, o Haddad, está correndo atrás tentando aumentar impostos. Aumentar imposto não é a solução. O povo não aguenta mais pagar imposto. Então, a conta não fecha. Esse ano, infelizmente, será um ano de crise econômica, que vai repercutir muito mal na aprovação do presidente Lula. Felipe, se vocês fizessem lá um, digamos assim, onde foi que eu errei, digamos assim, do presidente Bolsonaro, o que ele faria diferente numa campanha futura que pode ter sido um ponto negativo por o lado dele, na tua opinião? Eu já até conversei sobre isso com ele, logo depois do resultado do segundo turno. E a comunicação da pandemia foi algo que nós poderíamos ter feito melhor. Porque o presidente Bolsonaro comprou as vacinas. E eu participei, isso abrindo aqui para você e para o nosso telespectador, eu participei da primeira reunião do governo com a Pfizer. Estava eu lá como testemunha daquela reunião. Por que o presidente Bolsonaro não comprou antes? Porque a Anvisa não tinha aprovado. A Anvisa aprovou a vacina. O presidente já tinha negociado e contratualizado as vacinas. Então, a comunicação, nesse período tão difícil que nós passamos, que foi a pandemia, poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais efetiva. Então, eu tenho o presidente, que concorda comigo também, porque nós conversamos eu e ele sobre isso. Acho que ali foi o ponto chave. Porque aí eles pegaram essa questão e falaram assim, antivacina. Pronto. Fake news. Como se o presidente não tivesse comprado as vacinas, ele comprou todas as vacinas. Não acredita na vacina, não tomou vacina. Vai juntando todas essas coisas, né? E nós tivemos... E mais a comunicação. E nós tivemos uma politização completa desse assunto. Da pandemia. Por exemplo, o presidente era aconselhado por especialistas, não só do Brasil, como de outros países do mundo. O chamado tratamento precoce, que foi tão demonizado. Isso, a cloroquia. Nós tivemos casos, não só daqui de Londrina, como de outras cidades, de grupos de médicos que, com a sua autonomia, estudando, claro, caso a caso, mas que prescreviam o chamado tratamento precoce, e que surtiu efeito. E que, infelizmente, o simples fato do presidente Bolsonaro ter defendido isso, fez com que aqueles que não apoiavam o Bolsonaro rejeitassem. Então, politizaram a pandemia. Sim. Então, se a comunicação tivesse sido, nesse período difícil que nós passamos, mas se tivesse sido um pouco mais efetiva, nós teríamos tido vitória. Agora a pandemia já passou. É. Certamente, esse tema não virá mais com relevância. Pode até vir. Ah, isso é resquício da pandemia. Ah, isso aqui, até alguns eles estão dizendo, do atual governo, quando há algum problema, ah, resquício da pandemia. Mas quem pegou mesmo a bucha foi o Bolsonaro. Então, eu acho que esse tema não vai ser tão relevante lá. Qual o tema que você acha que vai ser relevante lá na frente, Felipe? Renda dos brasileiros, geração de emprego, crescimento, porque o governo está falando, na propaganda dele, que o PIB está bombando, que o Brasil está bombando, a taxa de juros está caindo, ele vai dizer isso, a inflação está contida, a inflação está ali firme e tal, está, enfim, controlada. Mas qual vai ser o grande trunfo, então? A questão econômica. Como eu disse, infelizmente, esse ano será um ano de crise econômica. Para além disso, Brevileri, foram ditas, foram feitas promessas por esse governo que estão sendo descumpridas. Foram feitas críticas ao presidente Bolsonaro que estão se agravando agora. Saiu uma matéria recente, por exemplo, que aumentou em 50% o número de Yanomamis, índios e Yanomamis. Assassinatos de índios. Exato. É, por diversas razões aumentou o número. Você vai se lembrar, o telespectador vai se lembrar, o quanto criticaram o presidente Bolsonaro pelas mortes e Yanomamis no final do ano passado. Aumentou. Desmatamento. Aumentou. O mundo inteiro se voltou contra o Brasil na gestão Bolsonaro em decorrência do desmatamento. Aumentou o desmatamento. E o que a ministra Marina Silva tem feito? Viajar do mundo. Só. Ali já virou até, assim, uma piada, um bibelô. O Lula, para tentar agradar o eleitor evangélico, católico, eleitor cristão, na campanha, se posicionou contra o aborto. Agora, a política pública adotada no Ministério da Saúde é para o aborto. O Brasil deixou de ser signatário dos acordos internacionais contra o aborto que o presidente Bolsonaro tinha assinado. Então, é um governo que tem descumprido, como o PT sempre fez, diga-se de passagem, tem descumprido tudo aquilo que eles se comprometeram na campanha. Perfeito. Felipe, agora, olhando para Londrina aqui, voltando a falar da nossa cidade, da nossa realidade. O que você acha que está faltando para Londrina hoje? Se você fosse levar um projeto aí para a cidade, uma proposta, um plano, o que Londrina precisaria hoje? Londrina precisa exercer a liderança que nós sempre tivemos, Brevigliere, e que isso foi deixado ao longo dos últimos anos pelos inúmeros problemas políticos que Londrina passou. Londrina é a segunda maior cidade do Paraná, a terceira maior cidade do sul do Brasil. Nós temos que exercer a liderança, nós temos que ser a capital do interior do Paraná. Não é possível que a gente não consiga resolver problemas crônicos da nossa cidade e que esses problemas não consigam ser selecionados por simples falta de interlocução, seja com o governo estadual, seja com o governo federal, seja com quem quer que seja. O problema do contorno leste, há quantos anos isso se arrasta pelos debates públicos? Então, Londrina precisa, o prefeito de Londrina, as autoridades da nossa cidade, precisam ter a consciência da liderança que Londrina exerce no cenário nacional. E Londrina precisa, para isso, pensar grande. Nós não temos que planejar a cidade de Londrina e pensar Londrina para daqui a quatro anos. Nós temos que planejar a cidade de Londrina para os próximos 30 anos e executar esse compromisso. Por que outras cidades apresentam um crescimento maior do que o da cidade de Londrina? Porque se planejaram. Porque deixaram de lado as divergências políticas, pensaram Londrina, planejaram a cidade e, acima de tudo, executaram. Porque o planejamento sem execução não adianta nada. Então, planejaram, esqueceram as divergências políticas. E correram atrás. Correram atrás para resolver. É isso que falta para a cidade de Londrina. E aqui não é crítica nenhuma. Sim, sim. Eu me dou bem com o atual prefeito, me dou bem com todas as autoridades aqui da nossa cidade. Fui vereador, você vai se lembrar disso. Enfrentamos dois anos ali na Câmara de Vereadores com debates intensos, a questão do aumento de PTU, a Operação ZR3 afastando dois vereadores, enfim. Mas temos que pensar grande. Londrina tem que exercer a liderança que é própria da nossa cidade. Londrina já teve governador, Londrina já teve senador. Hoje, infelizmente, ficamos para trás. Aquela força política para chegar lá e bater na mesa e falar, não, Londrina aqui tem... É a segunda cidade do Paraná, né? É, isso foi se perdendo. E hoje nós não temos nem secretário estadual, né? É. Representando Londrina. Mas vamos lá. Você aprovaria ou não o Marcelo Belinati? No frigir dos ovos. Sim ou não? Aprovaria. E aprimoraria alguns pontos que eu acho que poderiam ser aprimorados. A questão da saúde é um problema que precisa ser debatido de outra maneira. A nossa saúde municipal, parte dela, o extrateto, é basicamente por conta do governo do estado. A Lorena tem que ter força própria para que esse problema seja resolvido aqui dentro, internamente. E que o extrateto... A gente não fique dependendo exclusivamente do extrateto do governo do estado. A gente precisa aumentar o nosso teto junto ao Ministério da Saúde. Então, a saúde é sempre um problema que precisa ser finalmente debatido de modo sério. Mas, de modo geral, aprovo a gestão do prefeito Marcelo. É claro que cada um tem um perfil. Ele tem um perfil, tem o outro. Fui vereador enquanto ele foi prefeito. Aprimoraria alguns temas, como a saúde. E aprovo outros. Perfeito. E o governo do estado, aprova o Ratinho ou não aprova o Ratinho? Aprovo. Nesse segundo mandato, o primeiro mandato foi marcado pela pandemia. Então, nós tivemos uma pandemia, como no presidente Bolsonaro, tivemos uma pandemia dos quatro anos de mandato, três anos de pandemia. Ficou meio sem parâmetro para analisar. Então, agora, nesse segundo mandato, o governador tem tido boas iniciativas, tem colocado o Paraná num lugar de destaque nacional. Não à toa o governador agora tem essa liderança nacional junto a outros governadores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, inclusive. Isso é fundamental para o crescimento do nosso estado. Agora, na reforma tributária, eu votei contra, porque o governo federal até hoje não nos apresentou qual é a alíquota, quanto que o povo vai pagar de imposto. Mas, naquele debate todo sobre o ICMS, nessa segunda votação, o governador teve uma liderança muito forte. Então, aprovo o mandato do governador. Perfeito. Felipe, muito obrigado pela tua presença. Infelizmente, o programa chegou ao fim, mas fica aí o convite para voltarmos em outras oportunidades, até em outros programas aqui, para a gente conversar. Obrigado pela tua presença. Uma alegria estar aqui com você, Abreviliere. Muito obrigado. Felipe Barros, deputado federal. Outros deputados federais passarão por aqui. Vamos debater ideias, debater a cidade, debater o estado e, por que não, debater o Brasil também, como a gente fez hoje. Um abraço a você, obrigado pela audiência e até sábado que vem com outro convidado. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho